A sequência de ataque a ônibus deixa a polícia em alerta. A ação seria uma represália à morte de um traficante durante um confronto com a polícia militar. Para evitar novos ataques, as polícias militar e civil reforçaram as ações na região. Duas pessoas já foram presas. O policiamento nos morros São Benedito e da Penha foi reforçado em forma de operações. As ações da polícia são respostas aos ataques a ônibus. Dois homens invadiram a linha 572 na Praia de Camburi com galões nas mãos. Eles ordenaram que passageiros, motoristas descessem. Logo em seguida, os criminosos atearam fogo. Em poucos minutos, o veículo foi completamente destruído. Duas horas depois, um novo ataque. Bandidos colocaram fogo na linha 506, que faz o trajeto Terminal Laranjeiras ao Terminal Itacibá. O coletivo seguia pela avenida Marins Alvarino, em Maruípe. Pouco tempo depois, o alvo foi a linha 031, que acabou incendiada na avenida Leitão da Silva. Os ataques, segundo a Secretaria Estadual de Segurança Pública, tem relação com a morte de um dos líderes do PCV. Ele foi morto durante o confronto na última sexta-feira com a polícia militar. Esse indivíduo estava com uma pistola, estava com um colete, estava com um radiocomunicador. Tinha nove passagens pela polícia. É um integrante da organização criminosa PCV, ocupando lá a sua função de ascensão dentro desse grupo criminoso. Logo após a morte dele, lideranças do PCV teriam ameaçado atear fogo em ônibus aqui embaixo. Operações foram feitas no alto das duas comunidades. O policiamento também foi reforçado no entorno, mas não foram suficientes para impedir os ataques. Tentamos cercar os possíveis locais onde poderiam acontecer esse incêndio, mas nós estamos falando de uma mão de obra, como eu mencionei, desqualificada, barata. E desce por um beco, desce por uma escada, joga o inflamável no veículo, atiça o fósforo e corre. Então é muito difícil a gente prever onde vai acontecer, quando vai acontecer e em que local. Muito difícil que a gente consiga combater a criminalidade enquanto bandidos covardes sejam tratados de forma tão branda. Esse ato também de queimar um ônibus tem que ser considerado terrorismo. E uma vez presos, esses bandidos têm que permanecer na cadeia, não dois anos como é hoje, mas 20, para que aprendam de uma vez por todas. Tchau, tchau.